Santo do dia, 6 de julho, Beata Maria Tereza Ledoczowska Maria Tereza Ledoczowska nasceu no dia 29 de abril de 1863 na Áustria. Os pais eram personalidades ilustres e pertenciam à nobreza cristã polonesa, frequentando várias cortes da Europa. A irmã mais nova, Úrsula, anos mais tarde, também fundou uma congregação e depois foi canonizada pela igreja. Outro seu irmão, Padre Vladimir, foi o 26º diretor-geral da Companhia de Jesus. Maria Tereza tornou-se uma requintada fio-dalga, muito culta e fluente em vários idiomas. Aos 22 anos, era dama de honra da Granduquesa da Toscana, que tinha residência na corte austríaca e não dispensava sua presença alegre e brilhante. Apesar de conviver nesse ambiente de luxo e cheio de frivolgidades, ela possuía princípios morais e cristãos íntegros. Dedicava parte de seu tempo à caridade, ajudando especialmente os pobres. Certa ocasião, foi apresentada às irmãs missionárias franciscanas de Maria, que tinham encontro com a Granduquesa. Logo em seguida, recebeu um impresso de uma conferência do cardeal na VGL, narrando seu árduo trabalho para libertar os escravos da África e pedindo missionárias para ajudá-lo na evangelização. Penalizada com a situação dos escravos, Maria Teresa sentiu o chamado de Deus e abraçou aquela causa. Em 1891, abandonou a corte, apesar da desaprovação de quase todos os amigos, e ingressou na vida religiosa, sobre a direção espiritual dos jesuítas. Depois, a ela se juntaram Melania von Ernst e outras religiosas corajosas. Assim, em 1894, fundou o Instituto das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver, ou melhor, as Irmãs Claverianas, para dar apoio e orientação às missões africanas. Maria Teresa, sempre brilhante e ativa, sabia que precisava divulgar muito mais aquela obra. Rezou muito e, inspirada pela Mãe de Deus, fundou uma tipografia e passou a publicar dois boletins missionários mensais, o Eco da África, direcionado para os adultos, e o Juventude Africana, especial para os jovens, ambos editados em nove idiomas europeus. Ela mesmo escrevia os artigos e apelos para difundir a ideia missionária. Logo passou a participar de conferências em diversas línguas e países. Foram centenas e centenas até a sua morte. Sua incansável dedicação frutificou e pôde enviar aos missionários da África milhões em dinheiro, numerosos objetos sagrados, além de milhares de livros impressos em línguas indígenas africanas, utilizados para a catequização e alfabetização dos nativos. Dirigiu o Instituto por 28 anos, em meio às turbulências dos tempos e do sacrifício pessoal, até morrer no dia 6 de julho de 1922, em Roma, na Itália. Desde então, Maria Tereza passou a ser invocada para interceder por graças e milagres, principalmente nos países africanos, aos quais dedicou toda a sua vida de missionária. Em 1975, o Papa Palmo VI beatificou aquela que era conhecida em todo o mundo católico como a mãe dos africanos e a declarou padroeira da cooperação missionária da Igreja na Polônia.